Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para continuar o nosso modo carreira manager. Pessoal, como vocês lembram no vídeo passado, estamos aí disputando a Copa contra o Tottenham. A gente empatou a primeira partida, aliás, é só uma partida, mas como empatou, acaba acontecendo uma segunda partida, para agora alguém sair vencedor. Se não tiver vitória no tempo normal, tem prorrogação, tem pênalti, aquela coisa toda. Então agora é a hora da verdade. Vocês vão ver que estamos aí tentando alguns jogadores. Esse atacante mosqueiro, eu estava tentando um atacante bem alto, ele tem acho que 1,97 de altura. Não é muito habilidoso, é um cara sem clube, mas é um cara que pode ser utilizado, não tem nenhum atacante tão alto, até porque, na verdade, estava até com falta de atacantes, né? Estava só com o Chetri praticamente ali, o Dumbiá, o Chaves machucado. Esses caras aí, os caras que eu estou tentando, vocês podem ver, que faltava confirmação algum deles. Esse Kodro é um cara que eu aceitei, né? 17 anos, um meio esquerdo, me pareceu bem habilidoso. Tem esse Petkoff, que é muito parecido, só que não resolvi aceitar os dois, deixei só um, porque eu ainda queria tentar outros jogadores ali de outras posições, né? Vocês vão ver aí que o time está daquele jeito, a formação titular é essa. E o Arthur está jogando de lateral esquerdo agora, vai começar, né? Na verdade, jogar de lateral esquerdo, porque a gente acabou vendendo o Kennedy, né? Que era o lateral esquerdo até então. E depois eu vi que o Arthur, ele tem até a habilidade de jogar de lateral esquerdo, então não vai ser grande problema. Vocês vão ver que o Kodro já está aí no time, é um cara que me surpreendeu até. Gostei bastante dele, tem um bom overall e tudo mais. Já vou colocar na titularidade no lugar do Francombe, é mais rápido que o Francombe. No geral, ele não perde em nada ali para o Francombe. Então eu coloquei ele na titularidade. Estava esperando outros jogadores aí acertarem, né? Mas enquanto isso, a gente tem que avançar até a partida. Vocês vão ver que tem duas notícias aí, proposta recusada de um jogador. E tem o outro, o lateral Remy. Tinha um Felipe Remy, né? O cara estava aí pronto para ser aceito também, que é um lateral direito, que é uma posição que a gente está precisando. Então vamos embora, o jogo de volta aí. Vocês vão ver aí que tem o time dos caras contra. Então vamos embora. E logo aos 6 minutos já vem o time do Spurs. Olha só, a bola pelo meio, bem o dominou no peito. Capau e lado direito, o cruzamento! Paulinho! Cara, parece replay do primeiro jogo, mas não é. Jogada muito parecida, cara. Cruzamento, Paulinho fechando na área. De novo ele, 1x0 aquele gol no começo, como aconteceu na partida passada. Aquele balde de água fria, muito, realmente muito parecido. Os dois gols pelo mesmo jogador foi feito, né? O Paulinho, realmente muito parecido mesmo. E aos 23 minutos vem o time do Wimbledon em busca do empate. Vamos lá, contra-ataque. Chetri partiu em velocidade, rolou para ele, Nilson da Silva. Mas aí vai ser difícil ganhar na velocidade. Tocou no meio, Chetri partiu para cima sozinho, bateu na trave. O rebote, o cruzamento de cabeça! Ele de novo! Sam Luce! Cara, esse jogo está muito igual ao outro, cara. Nem que combinasse seria tão igual. No outro jogo, começou com o gol do Paulinho. Sam Luce foi lá, empatou e de novo, cara. Só que dessa vez de cabeça, Sam Luce, novamente, fez o gol, mandou abaixar a poeira. E está aí, 1x1. Vamos lá. E na sequência, aos 32 minutos, vem de novo. Lado esquerdo com o outro, participou. Chamou na tabela, apel para ele. Chetri na cara do gol, dominou. Vamos lá, Chetri! Deixou escapar e acabou chutando o goleirão cruel. Desperdiçou uma boa jogada ali, né, cara? O domínio de bola do cara realmente é ruim, né, cara? A condução ali, o controle de bola. Se é um cara melhor ali, né? Quem sabe? E na sequência, aos 37 minutos, vem o Tottenham. Lado esquerdo. Paulinho. Tocou lá embaixo. Veio. Está sozinho. Cruzamento de cabeça. Sacabal e pega, Brown. Cara, não pode dar esse tipo de chance para os caras. E eles vêm de novo. Lá direito, Walker. Tenta girar, ganhar espaço. Vem pelo meio. Perdeu esse codro. Entrou muito bem no time, cara. E no último minuto do primeiro tempo, vem mais Tottenham. Toque de bola. Olha só o lançamento para ele. Garrett Bale dominou. Quero ver. Tirado o homem. Bateu na trave. Vim no rebote. Tira a zaga, cara. Último minuto do primeiro tempo. Vamos se segurar. O juizão acabou ali o primeiro tempo. Os caras tiveram umas chances ali que não costumam perder, cara. Essa bola na trave aí. O jogo, no geral, está bem parelho. Lógico que a posse de bola dos caras sempre vai ser maior, né? Porque o time dos caras é muito, imensamente melhor. Então, a gente vai fazendo o que pode aí, né? A gente deu três chutes. A gente ameaçou os caras. Ednilson, cansado, saiu. Coloquei aí o senhor Mavrias no lugar dele. E vamos nessa. E logo no começo da segunda etapa, vem o Imbudon. Na base do contra-ataque, Mavrias, que acabou de entrar. Olha o belo lançamento para ele, Codro. Partiu em velocidade. Perna esquerda é a boa. Se ajeitou. Bateu. Pega a Crew. E quase no rebote. Sanluci chega, cara. E aos 75 minutos, é a vez do Spurs. Lado direito, Holtby. Levou do jeito que pode. Ali a marcação não chega. O cruzamento. Garret Bale. Quase. De cabeça, uma jogada que geralmente é mortal nesse FIFA, né, cara? Ele não pegou ele tão em cheio. Mas essa cabeçada cruzada, quando vai no gol, é quase mortal. E a nossa maior dificuldade era criar as jogadas, pessoal. Nosso time é muito mais lento. A gente tenta sair tocando. Os caras ganham. Olha só o que acontece. E a bola batida. De novo, o Garret Bale. E o goleirão foi buscar, cara. 84 minutos. Tem escanteio. O Garret Bale vai mandar na área. Vai subir de cabeça. Atira a feira no primeiro momento. A bola ainda vai ficar com os caras. Eles vão tentar chegar tocando. O juizão deu a falta ali no canto, cara. E aí, bola na área de novo. E tá ele aí. Garret Bale. De novo. Preparado. Camisão. Se subiu de cabeça. Capau. E quase, cara. A gente tá passando sufoco. Em segundo tempo, praticamente todos os caras aí. Sem grandes oportunidades. Mas estão dominando. E aos 90 minutos vem o Spurs. Lá do direito. Tá todo mundo na área. Tá até o presidente ali. Vamos lá. Bola na área. Vamos tirar isso aí. Bem. Bateu. Meu Deus. Esse goleiro é muito foda, cara. Olha que defesa que o maluco fez. Ele se jogou antes do chute. E adivinhou totalmente o canto, cara. Era gol certo isso daí aos 90. Era o gol que ia matar. Ia eliminar nosso time. A gente conseguiu sobreviver aí aos 90. Agora, vamos lá. Tem dois tempos de prorrogação. E se continuar empatado é pênalti, cara. O time tá muito guerreiro. E aos 95 minutos tem mais Spurs. Capau e dominou. Deram muito espaço. O De Luca sozinho dentro da área. Brão. Cresceu de novo. E vai imitando. Vai sendo o grande nome do jogo, hein. E aos 104 minutos. Praticamente o último ataque do primeiro tempo da prorrogação. Vem de novo Spurs. De Luca dominou. Se ajeitou. Cruzamento. Béio. Brão. O cara simplesmente tirou da cabeça do maluco. O cara é um monstro, cara. Não tem o que falar desse goleiro aí. O cara vai destruindo. E acaba o primeiro tempo aí. Nosso time não atacou nesse primeiro tempo aqui. Só deu os caras aí. E o goleiro vai imitando. Vai sendo um monstro no jogo. Vamos tentar segurar outro tempo aí. Porque fazer gol tá complicado. A gente simplesmente acabou. Acabou o cais do time. Não consegue atacar. E tá aí, pessoal. 120 minutos. Ninguém fez nada nesse segundo tempo. E não tem jeito, cara. É pênalti. É pênalti. Nos pênaltis. Porém, a gente consegue dar uma igualada, né, cara. Porque aí a gente tem batedores ruins. Mas o dos caras também não é tão fantástico assim. O Bale tem 80 de pênalti, por exemplo. O pior dos caras é o melhor nosso. Não é tão grande a diferença assim. Dá pra tentar. Vamos lá. Jared Bale. Ele versus Brown. Goleirão que imitou no jogo. Vamos lá. Partiu o Bale. Bateu no meio do gol. Caraca, velho. Eu nunca iria imaginar isso aí. Vamos lá. Dias da anunciação. Muito cansado. Partiu camisa 8. Tá lá dentro. Tranquilo. Batida de segurança. Deixa empatado. Vamos lá. Shadley. Atacante dos caras aí. Camisa 21. Brown. Do lado pro outro. Partiu. Shadley. Paradinha. E tá na rede. Outra no meio, velho. Vamos lá. Xetri. Isso é o artilheiro do time, cara. Vamos lá. Partiu. Xetri. Perna canhota. Não foi no meio, cara. Foi no canto daquele jeito que o moleiro sempre passa. É uma batida interessante. Vamos lá. Lamela. Camisa 26. Canhoto. Partiu. Lamela. Pra fora. Pra fora. Lamela. Vamos lá. Agora é Codro. Ele. Estreando no time numa fogueira danada. Tá lá dentro. Cara. 100% de aproveitamento do Imbudon. Vamos lá. Deluca. Camisa 13. Partiu. Deluca. Golaço, cara. Sem condição pro goleiro. Nem na foto saiu. Vamos lá. Mavrias. Manteu bom nível. Vamos lá. Mavrias. Partiu. Bateu. Tá lá dentro. Tá lá dentro o malandro. E agora é a dos caras aí. Se perder, acabou, hein. Tem que fazer e o goleiro tem que pegar. Tem que fazer e pegar. Vamos lá. Holtby. Ganhoto. Camisa 14. Partiu. Holtby. Tá lá dentro. Tá lá dentro. E agora é hora de eliminar esses caras, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem vem pra batida. O goleiro tentou fazer aquela pressão no nosso zagueirão, cara. Lopes Silva. Lopes Silva. Vamos lá. É você. Partiu. Lopes Silva. Tá lá dentro. Acabou. É fim de jogo. Lopes Silva. Tranquilo. Absoluto. 100% nos pênaltis. E conseguimos aí o que ninguém, provavelmente ninguém botava fé que era eliminar. Um gigante do campeonato inglês. Tiramos o Tottenham, cara. Com o Gary Bale, com o fulano de tal e todo mundo aí. E aí eu fiz questão de achar o Bale no jogo, cara. Pra tirar um print dele. Que inclusive está lá na fanpage, cara. Vocês podem entrar na fanpage aí na descrição do vídeo. Vocês vão encontrar esse print que eu tirei do Bale. Eu peguei aquela parte que a gente fez o gol. Que foi o gol do Sanluz. Tentei pegar uma imagem dele, né. Pra ver se ele ia estar, tipo, cabisbaixo ou alguma coisa. Não está exatamente cabisbaixo como eu gostaria, né. Mas, enfim, ganhamos. E não teve Bale. O cara, eu falei, cara. Tinha que estar o Chaves aí, que era pra mitar, cara. Que era Chaves versus Bale. Que era o grande jogo aí que eu esperava. Mas, infelizmente, não teve. Mas, mesmo assim, mesmo sem Chaves. O time na raça, na categoria. Consegui eliminar o Tottenham. Nível lendário. Antes que alguém reclame aí. Falar que eu diminui o nível. Não sei o que. Coisa que aconteceu no outro vídeo. Sendo que aparece tanto nesse vídeo quanto no outro. Que está no lendário. Antes de começar a partida. Aparece isso. Então, não sei de onde tiraram essas possibilidades aí. Se for, eu prefiro perder no lendário. Do que ganhar no Internacional, cara. Não tem por que eu diminuir nível pra ganhar de time. Se eu tiver que perder, eu vou perder. Se eu tiver que ganhar, eu vou ganhar, cara. Não tem essa. Vocês vão ver que voltamos aí para o nosso menu. Acabei até esquecendo de mostrar quem foi melhor em campo. De tão empolgado que eu estava de tirar o print do cara. Mas, provavelmente, foi o coleirão, né, cara. Vocês vão ver aí que o Remy, né. Jean-Philippe Remy, que é o lateral direito aí. Que eu estava querendo. Vou aceitá-lo aí, né. Porque o Salamon é um cara muito fraco. Só estava com o Fenlon. Então, queria ver esse Remy aí. Ver se ele funciona no time. Resolvi aceitá-lo. Tem várias outras coisas aí. Vocês vão ver que aparece ali, chegada de novo, contratado, né. Que é o e-mail que eu não abri no caso. Estava dando uma olhada nesses outros e-mails aí, né. Do jogador Codro, que eu tinha tentado. O Mosqueira. O Codro, aliás, que eu tinha contratado, né. O Mosqueira, que é um cara que eu estava tentando contratar. Vocês vão ver aí que chegou o nosso lateral. Vou dar uma olhada nele. Pô, verão, 66. Interessante. É bem melhor que o Salamon, por exemplo. Que estava bem mal. Eu achei que era bom o jogador Salamon, quando eu contratei. Mas era bem fraco. E tá aí, cara. Eliminamos o Gigante. E na sequência aqui, vamos para a nossa próxima partida. Nossa primeira partida aqui do campeonato, né. Da liga mesmo. Nesse vídeo aqui. Vamos jogar dentro de casa. O time vem muito embalado. Muito empolgado aí com essa vitória. Vocês vão ver aí que o Mosqueira continua recusando aí. Que é esse atacante aí de 21 anos. Que é um cara bem interessante aí. Que eu quero ter um atacante dessa altura, de 1,97. De repente, num jogo complicado, o cara pode entrar e fazer um gol de cabeça, né. Coisa que é bem comum no FIFA. Apesar de todo o seu overall baixo aí, né. É um jogador diferente que eu queria ter no elenco. Então vocês viram que eu estou tentando o cara. Apaguei algumas notícias. Vamos avançar até a partida. Vocês vão ver que tem aí convocação da seleção brasileira, né. Mais amistosos. E o Mosqueira finalmente aceitou. Vamos pegá-lo aí. Vamos ficar com 399 dólares ali de salário, né. Então praticamente nossa grana acabou-se agora, né. Contratei ele aí que é o atacante. Vou dar uma olhada no cara. Ele está fora do banco, na verdade, né. Só tinha a Dumbiá praticamente aí de reserva. Então vou dar uma ajeitada, né. Para colocar o cara aí. Vocês podem ver que ele tem 63 de overall. É um overall bom. Não é um cara muito rápido. Mas também não deixa muito a desejar não. Olha só. 71 de aceleração. É um cara forte. Tem uma boa cabeçada. Um bom chute. 1,97 de altura. 90 quilos. É um cara colombiano. É um atacante aí que vale a pena apostar. Então vou colocar ele no banco. Não vou colocar no lugar do x-trip. Porque o x-trip é melhor. Mas apesar do overall baixo, né. É um cara mais rápido. Mas vou deixar o cara no banco aí que pode ser muito bem utilizado. E olha só, pessoal. Logo no início do jogo eu vou colocar um replay aí. Para mostrar a diferença de tamanho do maluco. Olha só. Coloquei ele nessa partida, né. Para iniciar no lugar do x-trip. Olha a diferença do Luna Rodrigues para o Mosqueira, cara. Olha o tamanho do maluco. Essa foto inclusive está na fanpage também, se vocês quiserem olhar. O cara tem 1,97 e parece muito com o Kanu, cara. Um atacante nigeriano que tinha. Que era da seleção da Nigéria e tal. Muito conhecido. Muito parecido com ele. O estilão. Esse cabelo que o Kanu chegou a ter também. Esse tipo de cabelo aí. De longe parece o cara, assim. Só que o cara não era tão gordo. O cara era bem mais magro. Tipo o Adebayor, assim. E aos 22 minutos vem o Wimble. Do lado direito o Bamba chamou na tabela Mosqueira. Que belo lançamento para ele. Luna Rodrigues ganhou na velocidade e ganhou na força. Bateu. O goleiro encaixou, maluco. Meu Deus, cara. Que chance desperdiçada pelo Luna Rodrigues. E na sequência, os 37 minutos. Vem lá de esquerda o Franco Betento. Cruzamento. O zagueirão. O goleirão afastou. Felon sozinho. Ajeitou. Bateu. Soltou a bomba, cara. Que defesa do goleiro. E no escanteio tem ele. Tem Mosqueira. Tem o gigante. Vamos lá. Franco Beto mandou na área. Mosqueira não vai para a bola. Mas vai Lopes Silva. E não fez, velho. Olha que cabeçada absoluta. E a gente vai criando um time de gigantes, cara. Olha só. Lopes Silva, 1,95. Edenilson da Silva, 2 metros. Mávrias, 2 e 1. Ou 2 metros. Não tenho certeza. Mas, enfim. É 2 metros no mínimo. Mosqueira, 1,97. O time está muito gigante, cara. E está aí, pessoal. O jogo não saiu do zero. Caiu muito no segundo tempo. Os caras deram apenas um chute que nem foi no gol, por sinal. E eu não entendi muito bem por que o goleiro dos caras foi o melhor em campo. A gente criou, mas nem tanto. Jogo complicado, cara. Ponto importante que a gente acabou deixando escapar. Muita chuva. Difícil. Difícil esse jogo. E na sequência aqui vamos para a nossa próxima partida. Estamos deixando os caras encostarem na liga. Isso não é interessante. A gente vai jogar fora de casa. Vou dar uma motivada no nosso time ali. Vocês vão ver que a gente está ainda com um jogo a menos. Vou dar uma olhada como que está a tabela, né? Temos essa partida de liga. E depois temos nada mais, nada menos que Manchester United. É uma bucha atrás da outra, cara. Esse campeonato aqui. A gente passou pelo Tottenham. Vem outra pedreira. Vocês podem ver aí que os jogadores da categoria de base... Finalmente um relatório, né? Depois de 15 mil anos aí o goleiro traz alguma coisa. Nada que empolgue também. Olha só. Relatórios bem fracos. O meu goleiro é ruim, né? Eu peguei o goleiro mais barato. Então não dá para esperar muito do cara. E aqueles nomes bonitos, né? Que o FIFA cria para os caras. Agostinho Rocha. É um nome muito nada a ver, né? Mas beleza. Vamos embora para a partida. Fora de casa. Vou colocar o time reserva. Mais uma vez, né? Contrariando ao que todo mundo fala aí. Que a gente não tem nenhuma chance na Copa, cara. Vou ter que colocar a maioria reserva. Obviamente que nem todos. Porque muitos caras ali não tem condição. Mas eu vou dar uma mesclada e vou priorizar o próximo jogo. Que aí sim a casa vai cair, velho. Que é jogo complicado. Bom, pessoal. Primeiro tempo muito amarrado. Só que no começo do segundo tempo, o lado esquerdo vem ele. O Dumbiá. Partiu para cima. Debaixo de chuva. Encarou a marcação. Entrou na área. Tentou o chute. Olha só. Sobrou. Ninguém consegue bater para o gol. Tentou. Seda. Foi bloqueado. Voltou. Edenilson da Silva. Bateu. Bloqueado. De novo, cara. E eu fiquei tão puto nesse lance, cara. Que eu consegui desligar o controle. Que é um controle de Xbox. Dependendo da forma que você mexe a parte da pilha e desencaixa. Cara, é inacreditável. Como os caras conseguiram bloquear tantas vezes ali. O chute não acontece, cara. Impressionante isso. E olha só a sequência. Ah, cagada. Ah, cagada. E o time dos caras vem chegando. Nosso time vem meio que entregando ali. Vacilando demais. Olha só. Sorte que o cara não rolou no meio. Se rola ali um abraço, tiozão. E na sequência, 54 minutos. Taylor. Bela recuperação. E olha que lançamento do Taylor. Nosso zagueiro reserva. Partiu sozinho. O Chetri. Ah, meu Deus do céu, meu filho. Não perde esse gol. O juizão também nem pra dar uma falta. E o Chetri ficou louco. Foi lá e deu um revide no cara. Cara, como, velho? É pênalti ali, cara. Meu Deus. Mas já sofri pênalti. Aliás, já fiz pênalti muito mais fraco que esse que o juiz deu, né? Questão aquele mesmo do vídeo passado que o Martins Serrano cortou a bola e dizendo não achou um pênalti. Esse daí poderia muito bem dar o pênalti também. E logo em seguida, os 62 minutos apertando a marcação daquele jeito. Ganhou bonito. Pra ele. Edenilson da Silva faz a fita. Bater. O taladetro. Edenilson da Silva. Capitão do time, cara. É hora dele aparecer. Vem jogando demais. O cara tem 10 gols, cara. É um volante. Olha só. Categoria faz a fita. Tranquilidade. Ele se ajeitou. Mandou de perna canhota. Que é boa. 1x0. E aos 75 minutos tem escanteio. Vamos lá. Bola na área. Moreau mandou. Subiu de cabeça. Ninguém sobrou. Dumbia dominou. Bateu. Que defesa estranha do goleiro. Arias ali, cara. Só vai dando o Imbudon. Olha só. E o jogo ficou nisso mesmo, pessoal. 1x0. A gente chutou 8 bolas. Os caras chutaram 5. Melhor em campo o Taylor. 8.0. Jogou demais realmente aí o nosso zagueiro. Taylor. Então vamos lá. E que agora que o bicho vai pegar, tiozão. Antes de mais nada, vamos avançar até o jogo. Vocês vão ver ali que vai acabar as transferências ali, né? Estamos aí já no último dia. Temos a coletiva de imprensa. Primeiro jogo, né? E talvez o único na casa dos caras. A gente já vai ter que dar aquela motivada ali pra ver se a gente consegue. Vocês vão ver aí as notícias que vão rolando. Jogadores contratados e tudo mais. A gente sem grana, infelizmente, né? Não tem muito o que fazer. Vou tentar vender algum jogador aí. Colocar na lista e tal. O Moreau aposentando aí. Muito novo. Por sinal, não consegui colocá-lo na lista ali. O Pell falou que queria sair, mas até então nada aconteceu. Ele não aceitou o nosso contrato. Mas também não apareceu proposta pelo cara. A diretoria também não forçou nada. Então não sei muito bem o que fazer com o cara. Deixei exatamente do jeito que tava. Alguns caras ali estavam tentando ver quem eram os mais fracos ali pra tentar colocar na lista de transferência. Fazer o mesmo esquema que eu já tinha feito com alguns jogadores. Pra contratar jogadores sem clube, né? Que ganhariam menos. E provavelmente terem um overall maior. Então vamos avançar aí basicamente até o último dia aí, né? Aliás, até a última hora, né? Que faltam algumas horas só. Pra acabar aí. Porque não tinha mais nada pra gente analisar. Porque a grana realmente já não tinha, né? E aqui após acabar as transferências, né? Vocês vão ver aí que temos aí atualização de olheira e tudo mais. Nada que me interesse, né? Nesse momento. Estamos concentrados aí. Nesse jogaço aí. Contra o Manchester. Temos aí o Sr. Taylor falando que gostaria de jogar. Cara, você não vai jogar. Você tem Lopes Silva e tem Martins errando na zaga. O Taylor jogou muito realmente. Mas pra titular não, cara. É um jogo complicado. Esses jogos aí contra os times grandes aí, né? Caso do Tottenham e do Manchester United, cara. Tô fazendo uma marcação diferente. Não consigo fazer a marcação pressão. Porque o time dos caras é muito, mas muito mais rápido e forte. Então se eu tentar marcar na defesa, né? Marcar os caras na defesa deles. Levar meu time pra cima. Eu vou tomar uma goleada, cara. Então eu tô esperando com uns 11 praticamente atrás da linha da bola. Só marcando zona. E a hora que os caras delas é uma vacilada, eu tento roubar. Porque não tem como encurtar a distância. Tô tentando compactar o time pra tentar fechar de outra maneira. Vocês estão vendo que eu tô indo e voltando pra ver se encontra algum jogador conhecido. Algum Vampyrs, algum Rooney da vida aí. Mas só tinha Young, Fellaini, alguns outros jogadores que eu nem sabia quem era. Vocês podem ver que tá no lendário antes que alguém fale alguma coisa. Então vambora. Que o nosso time tá praticamente todo completo aí. Só o Xetri um pouco mais cansado. Vou ter que tirá-lo do time aí, né? Mosqueira pode ser uma boa oportunidade de chegar aí nesse jogo, né? Vou mostrar o elenco dos caras pra vocês. Rafael, Ivans, Smelling, Fábio, Fellaini, Fletcher, Zaha, Young, Kagawa e Araújo. Esse Araújo é aquele brasileiro do Cruzeiro, se eu não estiver enganado. Tenho quase certeza que é o mesmo cara. Que ele começa no Cruzeiro, eu não sei o primeiro nome dele. Mas é Araújo, tomei alguns gols desse cara. Em algum campeonato argentino, se eu não me engano, ele foi contratado, alguma coisa assim. Eu lembro muito desse Araújo aí. Então vambora, cara. É a hora de vencer. E como eu falei pra vocês, se vocês vão reparar a marcação que eu tava falando, é praticamente todo mundo de longe. Uma hora ou outra que eu tento encurtar a distância, né? Quando tá na lateral, assim ó. Mas no geral, marcando de longe, não dando o bote seco. Porque aí abre a defesa e olha só o que os caras fazem. Praticamente com três minutos, cara. Os caras vieram pra matar, pra liquidar o jogo, véi. Olha só. Onde passou esse toque? Eu achei que o cara ia estar impedido. Ele passou nas costas da zaga. Um a zero, cagava. Três minutos, cara. É balde de água fria. E finalmente, aos 32 minutos, a gente vai tentar um ataque aí. Vem na tabela. Bonito. San Lúcio, lançamento pra ele. Xetri no peito, no meio de três. Bateu. Xetri, xetri. Ela tá passando perto, mas não vai, cara. Olha, só tá perdendo umas jogadas ali. Que se é o Chaves, cara. Eu acho que não perdi, hein. E aos 38 minutos tem escanteio. Vamos lá, felon. Preparado. Perna direita, abandonada. Subiu de cabeça. Apel. A bola sobra dentro da área. Péu. Na raça. E aproveitando a bobeira dos caras. Faz ali o robozinho. 39 minutos de jogo. Olha que vacilada que deu a defesa do Manchester, cara. O Péu disputou de cabeça. A bola sobrou meio escrota. O goleirão, olha o que faz. A lambança toda ali. Ele chegou como quem não quer nada. Empata o jogo. E tamo, tamo dentro do jogo, velho. E tá aí, pessoal. O primeiro tempo acabou. Vocês podem ver que o jogo tá aparelho. A gente tá com mais posse de bola. A gente teve mais chute. Esse jogo, no geral, tá mais fácil do que o do Todd. Eita aí, pessoal. Final de jogo. Cara, simplesmente não tenho o que mostrar do segundo tempo pra vocês. Foi muita briga, cara. O jogo muito truncado. Praticamente nada aconteceu no segundo tempo. Foi um jogo muito parelho aí. Poucos chutes de cada lado. Melhor em campo o Arthur. Nosso lateral esquerdo, que agora é titular, né. É improvisado, mas é titular. Que vai acabar ficando aí na posição. E é isso aí, pessoal. Empatamos. Vai ter um próximo jogo aí. Agora a gente joga em casa. Mesmo esquema do Tottenham. Se vocês curtiram, deixa o like favorito. Que na sequência tem esse outro confronto. É isso aí. E até mais.